essa é pra você novinha péssico, 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 pé 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 méxico такого de forza e inglês helps é o que acontece com o mec stress ele acha que simplesmente Rifalla féis, féis, féis ch reformas Rodrigo, seu amigoógrafo féis, féis, féis aviado Tic To A Ness, A Ness, A Ness, A Ness, A Ness A Ness, A Ness, A Ness, A Ness, A Ness, A Ness A Ness Presco, 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 Presco Pererica Essa é pra você novinha Bola, bolaja Pesco, 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 Pedereré, pesco, sim Pesco, Médico Rose com um talento Tô ofegante você percebendo Bote uma trota essa puta safada Quero já tá... Pega de lança Pesco, Médico, Fesco, Fesco, Fesco Tô ofegante você percebendo Pesco, pesco, pesco A viado Ticto Anis, 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 Anis É H Anis, 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 Anis Presco, 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 Pres Com a mala, lançando socorro como sempre